Fala pessoal, beleza? Estou de volta e hoje falarei sobre um tema um tanto polêmico. Os tanques brasileiros estão ficando perigosamente defasados, até mesmo frente a nossos vizinhos. Apesar do Brasil ser o maior e mais rico país da América do Sul, responsável por cerca de 50% dos investimentos em defesa da região, estamos enfrentando uma grande defasagem tecnológica de nossos carros de combate. Até mesmo nossos vizinhos, como Chile e Argentina, estão prestes a superar largamente nossos carros de combate. O EB possui atualmente 3 modelos de MBTs, sendo eles o Leopard 1x1 e 1x5 de origem alemã e o M63 de origem americana. Somando todas as unidades, temos no total 439 carros de combate. Claro que esse número não reflete a quantidade efetivamente operacional, especialmente do 1x1 e M60, que não estão nas melhores condições. Os 3 carros de combate compartilham muitas deficiências. Nenhum deles dispõe de blindagem composta e nem reativa explosiva. Ambos utilizam canhões defasados de 105mm e alma raiada. Não vou entrar nos detalhes, mas esses canhões não são considerados adequados, como armamento principal de carros de combate. O sistema de aquisição de alvos e controle de tiro desses MBTs também é bastante defasado, e não apresenta câmeras térmicas modernas, e nem independentes para guarnição. Esses MBTs foram adquiridos em diversos pacotes e lotes, e começaram a chegar no Brasil ainda na década de 90. Apesar de representarem um grande salto tecnológico para a nossa nação, que ainda operava o M41, eles já eram defasados no momento em que chegaram no Brasil. Já fazem décadas que o Brasil está bastante defasado na área dos carros de combate, com os norte-americanos, europeus e asiáticos estando sempre uma ou duas gerações, à frente dos blindados utilizados pelo Brasil. Porém, recentemente, até mesmo nossos vizinhos estão ultrapassando tecnologicamente o Brasil nessa área. Como exemplo disso, podemos destacar o Chile, que em 2007, adquiriu pouco mais de 100 MBTs de terceira geração, Leopard 2x4, superiores aos nossos MBTs, em praticamente todos os aspectos. Contando com um poderoso canhão de 120mm e alma lisa, blindagem composta e cofre para munições, que juntos oferecem uma proteção tremendamente superior à do Leopard 1x5. Vale destacar que os MBTs do Chile serão modernizados pelos turcos, aumentando ainda mais a vantagem do Leopard 2x4. Outro exemplo é a Venezuela, que após 2009, começou a receber o T-72B1 de origem soviética. Esse VBC apresenta certas vantagens importantes, como a utilização de um canhão de 125mm e alma lisa, blindagem composta e blindagem reativa explosiva. Essa combinação garante ao T-72 venezuelano maior capacidade de penetração de blindagem, e uma proteção blindada bastante superior à dos MBTs do Brasil. Até então, o T-72B1 e Leopard 2x4 eram os únicos da América do Sul, que apresentavam vantagens muito significativas, frente aos VBCs do Brasil. No entanto, até mesmo o TAM promete superar nossos MBTs. O TAM é um carro de combate leve produzido através de uma parceria entre a Alemanha e a Argentina. Ele é baseado no veículo de combate de infantaria Marder, e por isso tem blindagem muito reduzida, se assemelhando muito aos nossos Leopardes. Inclusive, também utiliza um canhão de 105mm e alma raiada. Apesar do TAM ser semelhante, está passando por um amplo processo de modernização, que vai elevar tremendamente as capacidades do seu sistema de busca de alvos e controle de tiro. Além disso, um sistema de alerta de ameaças laser também está sendo integrado. As três primeiras unidades já foram entregues ao exército argentino. Graças a essa atualização, o novo TAM-2C A2 apresenta importantes vantagens tecnológicas, frente aos nossos carros de combate. Como podemos ver, estamos ficando perigosamente atrás, na área dos MBTs. Até mesmo nossos vizinhos estão nos superando nessa área. É importante deixar claro que não estou dizendo que esses países são uma ameaça para o Brasil, ou que suas forças blindadas como um todo superam as forças blindadas brasileiras. No entanto, no meu ponto de vista, o mínimo que se espera do Brasil é que esteja em paridade tecnológica com nossos vizinhos. Pessoal, não quero menosprezar os outros países da América do Sul, mas vamos ser sinceros. O Brasil é o maior em extensão territorial, possui a maior população da região, possui de longe o maior PIB, e é o responsável por cerca de 50% dos gastos em defesa de toda a região. No mínimo, deveríamos estar em paridade tecnológica, preferencialmente com ampla superioridade nessa área. Como ocorre com o Gripen, que é sem rival em todo o nosso continente. E também com o Centauro 2, que é simplesmente o estado da arte de sua categoria. Bom, por hoje é basicamente isso. Se gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Seu apoio é fundamental para a manutenção e crescimento desse projeto. Até mais!